oi bom dia gente tudo bem com vocês hoje aqui no dia sete do sete do vinho aqui no centro de vacinação para Filipe tomar a vacina dele hoje é aqui no pavilhão universitário lugar lindo lindo ele já entrou para tomar ver quanto tempo quanto tempo vai demorar para ele tomar a vacina dele a minha tá marcado dia 11 do sete mas eu vou ver se eu consigo adiantar aqui hoje porque tem uma modalidade de casa aberta né que não precisa de agendamento eu vou tentar ver se eu consigo se eu consegui eu mostro para vocês mas tô esperando ele aqui fora porque só pode entrar uma pessoa não pode ter acompanhante mas daqui a pouquinho ele sai Fica aí com a gente hein aí ele saiu o menino que tomou a vacina acabou de sair e aí menino vacinado você tá bem tô de boa tá de sentindo nada não só a dormência no braço dormência no braço ele falou que um hambúrguer passa um hambúrguer passa do seu dormência né esse aí gosta de hambúrguer agora essa segunda dose só em agosto né é só mês que vem já já chega dia 4 e vida como que foi a sensação de tomar vacina hoje a aliviado né só não me senti mais aliviado que vai ser duas vão ser duas doses no meu caso foi para fazer aí eu já tomei a primeira dose hoje foi cerca de 40 minutos todo o processo cheguei no pavilhão checar as minhas informações preenchi a minha roupa empapelada logo fui para uma outra sala e de lá já sai vacinado tem que esperar 30 minutos para ver se você não tem alguma relação alérgica que aqui eles chamam de recobro tive que ficar lá na sala 30 minutos saí recebeu o meu saquinho recebeu um lanchinho ó vamos ver o que tem dentro do saquinho tem uma água uma água bonita água e um biscoitinho aqui e uma bolachinha bolachinha e você sentiu alguma coisa só uma dormência no braço mas é normal e se você se sentir mal caso você se sinta mal na saída tem uns táxi esperando para te levar até tua casa top né top demais gratuito né claro muito top fica aí a indicação então ele tomou aqui no pavilhão universitário aqui em lisboa e o bonitão que tomou vacina hoje vamos lá agora no outro pavilhão três pavilhão três está sendo modalidade de casa aberta só você chegar e tomar vacina mas quem tem acima de 45 anos não precisa de agendar aí eu vou lá ver como que faz para minha mãe poder tomar né a vacina também como a minha tá agendada para o dia 11 acho que eu vou deixar para o dia 11 mesmo para arrumar mas se eu conseguir o encaixe eu tomo se eu não conseguir deixa para o dia 11 eu vou levar vocês comigo para vocês verem como tá sendo lá funcionando eu fui lá no pavilhão três para tirar informação né sobre pessoas que não tem número de utente que é o nosso número do SUS que é o caso da minha mãe ela tem que se inscrever mesmo no site fazer o agendamento dela no centro de saúde na inscrição e depois fazer o número provisório de utente no site só assim que ela pode vir na modalidade de casa aberta para tomar vacina então fica a dica para você que é imigrante ainda não tem o número de utente você precisa gerar esse número de utente provisório dentro do site do DGS isso foi informação que me deram lá no pavilhão três aqui em Lisboa então não deixa de tomar vacina não gente tá aí para isso para salvar vidas para gente poder voltar à normalidade para gente poder viajar toma mesmo hein todo mundo tem que tomar dois mil anos depois olá bom dia gente tudo bem com vocês eu tô aqui no carro com o Felipe tá me levando lá para o centro de vacinação hoje é hoje dia 11 dos sete chegou meu dia até que eu vim lá em casa todo mundo se vacina eu já durante a semana hoje vou tentar gravar um pouquinho da minha como vai ser eu vou vacinar num pavilhão diferente dos demais então eu vou ver se eu consigo gravar ali vai ver se eu consigo gravar um pouquinho como vai funcionar lá no pavilhão do Esportivo da Ajuda nossa é longe? 16km aqui de casa fica aí junto com a gente que eu vou mostrar um pouquinho como vai ser minha assinação hoje cheguei aqui agora vou lá procurar que eu vou mostrar onde é o centro de vacinação depois que você toma vacina você tem que ficar esperando nesse lugar aqui chamado recobro 30 minutos eles eles marcam o tempo de dar um adesivo né pra marcar o tempo eles te dão um manchinho uma água e uma bolachinha né top né? esperar os 30 minutos pra poder ir embora eu acabei de sair do recobro do repouso já tô liberada já já chegando no carro eu conto pra vocês um pouquinho de como foi tá? e gente eu disse pra vocês que quando eu chegasse no carro eu contaria como foi a experiência da vacina mas o carro tava muito barulhento então resolvi quando eu chegasse em casa agora eu acabei de chegar em casa eu tomei a vacina da moderna até agora tô me sentindo super bem eu queria falar que foi muito rápido lá o atendimento muito bom mesmo o atendimento já cheguei fui pra preencher o formulário preenchi o formulário já me encaminharam pra vacina o que mais leva tempo mesmo é o recobro né? que a gente tem que ficar um repouso de 30 minutos pra poder observar se vai ter alguma reação imediata muito bacana mesmo o atendimento gostei bastante e eu queria mostrar pra vocês lá que eles dão também uma acho que eu filmei um trecho eles dão um pacotinho com água e bolacha lá não deu pra filmar muito porque como tem muitas pessoas a gente tem que respeitar também a privacidade de cada um na hora da vacina eu pedi a senhora pra poder filmar mas ela falou que não mas sem problema também a gente entende a privacidade de cada um tem que ser preservada mas é isso eu queria deixar o relato pra vocês da vacina que eu tomei que foi a Moderna eu vou continuar filmando daqui mais uns dois dias pra ver se vai ter algum tipo de reação até agora a única coisa que eu senti foi o formigamento na mão que foi aplicada no braço a mão do braço que foi aplicada fora isso mais nada só tem ó só tem elogios pra Câmara de Lisboa pela organização muito top mesmo aí agora aguardar o mês que vem pra poder tomar a segunda dose e ver né como vai funcionar certinho se vai ter reação também na segunda dose mas acompanha aí que eu vou filmar dois dias pra ver se teve alguma reação eu disse que viria aqui depois de dois dias né pra tá falando como que foi se eu tive algum tipo de reação tô até com o visual meio diferente né se passaram alguns dias e eu não tive graças a Deus nenhuma reação depois da primeira dose da vacina a única coisa que eu senti que foi comum a todos aqui em casa foi a dor no braço onde aplicou mas também nada demais coloquei gelo no outro dia já tava melhor então é isso graças a Deus não teve mais complicações vamos esperar pra ver a segunda dose né que a maioria das pessoas falam que fica a reação fica maior na segunda dose mas pregar nas mãos de Deus que não vai dar nada não então espero que vocês tenham gostado de acompanhar esses dias de vacinação com a gente e não deixe de se vacinar se você tiver a oportunidade já tá na sua idade tome vacina boa é aquela que tem pra você não espere pra tomar mais o vírus tá aí a gente tem que voltar a viver quanto antes a gente tomar a vacina quanto antes a gente vai estar podendo voltar a vida ao normal então espero que vocês tenham gostado um grande beijo não deixe de escrever, curtir, comentar no vídeo é isso beijo grande até a próxima tchau